Fala pessoal, Capaceca por aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, que você não assistiu a parte 1 desse vídeo Volta ali nos nossos vídeos, assista a parte 1 aí, essa aqui é a parte 2 da descida da Serra de Joinville Estamos indo para Esteio, depois de Esteio vamos ir para Ivoti, descarregar Estava falando para o pessoal ali, acabei de encerrar a parte 1, já começando a parte 2 Se você não é inscrito, seja bem-vindo, canal do Capaceca Channel Deixa seu like pessoal, daí o YouTube entende que você está gostando do conteúdo aí e espalha para mais pessoas Se quiser seguir a gente no Instagram também é Capaceca, Instagram lá, só Capaceca tá pessoal Nós estamos descendo aqui a Serrinha de Joinville, na 376 aqui, essa serra é muito perigosa Já vinha falando para a turma no vídeo anterior, serrinha é muito perigosa, ela empurra demais para baixo Demais, demais, demais Tem que descer com bastante cautela Nós estamos aqui com 36 toneladas, nosso caminhão FH 460 Conhecido como Avalanche Esse aqui é o FH Avalanche Nossa carreta é uma Wanderleia Desliguei o freio motor aqui, dá uma leve do descansinho aqui, bem pequeno Bastante sinais de deslizamento aqui Quem mais que é motorista da FH aí, que toda hora confunda as alavanquinhas aqui? Quem nunca né pessoal? Quem nunca confundiu aqui? Tá louco aí turma Esse aqui é o nosso querido Volvo FH O Capaceca apelidou ele até Avalanche aí Por que Avalanche Capaceca? Ah, é só olhar aqui ó Olha como é que o trem vem descendo aqui Lembrando pessoal, não é só o caminhão que é bom hein O piloto aqui também garante Garante a festa aqui na descida da serra Tem as manhas, não entra não hein Só entrar se tiver as manhas pessoal Olha o FH aqui 540 hein Olha até porque Não, 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 não Vocês escutaram galera? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não, mas eu não vou Eu não vou conseguir segurar tanto tempo assim Ele tá descendo bem devagarzinho E nós viemos Nós viemos Que nem Avalanche aqui descendo Aquele FH lá tinha escape direto galera Que música senhores Senhores Senhores, na faixa da esquerda atrás de mim aqui Não vem ninguém Nem carro pequeno Nem nada A gente desce aqui na da esquerda Do meio Tanto faz aqui galera Não vem Não vem ninguém aí O trânsito tá bem Tá bem calmo Tá bem tranquilo aqui de descer Tá bem calmo 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 Tem uma chuvinha, né? Pra não perder a graça, né? O pessoal já sabe, né? Por que que é? Isso aqui é o FH Avalanche, hein? Vocês já estão vendo, né? Por que que é? Por que que o apelido é Avalanche? O Ivecão no Sider aí também, hein? Isso aí não tá com 36 toneladas aí, que eu sei que esse caminhão dele não desce desse jeito aqui. Ah, eu falei? Se segura esse Ivecão aí, 410NR, baita caminhão, hein? Iveco 410NR, baita caminhão. Dos melhorzinhos que a Ivecão já fez até hoje aí. Quem é do caminhão, quem é caminhoneiro aí sabe, viu? Vamos baixar pra sétima aqui, pessoal? Tem uma grandeleira aí na nossa frente. Como todo bom caminhoneiro, né, galera? Como todo bom caminhoneiro faz, a galera que é caminhoneiro já sabe o que que eu vou fazer agora, né? Só aquela olhadinha aqui na esquerda, pra ele entender o recado aí, e deu. Não precisamos fazer mais nada. Só assista agora. Olha aqui, o que que eu falei? A capaceteca tá ligada, né? Aô, compadre! Fegazão 440 no bitrem aí. Olha a fila na esquerda, pessoal. Olha o tamanho da fila que tem na esquerda. Muita fila na esquerda. Galera subindo pra Curitiba. Como todo bom caminhoneiro, né? Aquela olhadinha na esquerda ali só pra... Pra dizer, bora, bichão! Que coisa séria, hein, Capaceca? E aí, acabou a serra, pessoal? Quilômetro 675 aí. Ah, eu tô achando que acabou a serra. Será? Nós estamos com os freios frios. Mudamos todos os caminhões descendo a serra, pessoal. De novo, viu? De novo, mais uma decidinha de serra aí, abençoada por Deus. Mudamos todo mundo descendo a serra aí, de novo. Serra do Cafezal, a gente poda todo mundo descendo. Serra do Azeite, poda todo mundo descendo. Irani, Concórdia, poda todo mundo. Dizem que é o FH Avalanche, galera. Eu só não consegui... Vou falar a verdade pra vocês. Eu não consegui podar o meu colega aí. O meu colega, ele no DAF 530. E eu, nesse aqui, eu não consegui podar ele descendo. E ele também, na Wanderleia. A gente, com o mesmo peso, não teve jeito, galera. Ele sumiu. Ele sumiu na minha frente. DAF XF... X-Frango... O DAF XF 530, pessoal. O Capaceca não deu conta, hein? Não teve como. Sempre descendo com segurança, né, galera? A gente desce meio na pressão, mas com segurança, né? A gente sabe o que tá fazendo, né, turma? Não somos iniciantes aí em caminhão, não, tá? E... Vou falar pra vocês, viu? O DAF XF 530 aí, do modelo novo. Ele, com 36 mil quilos, ele sumiu na minha frente, galera. Ele sumiu. E não teve nem cheiro. E eu botei pressão ali, tentando... Não, eu não tinha como. Ele tem muito mais freio motor do que eu, né? E os conjuntos igual. Carreta ali, tudo mesmo, ano, né? Tudo bem igual, né? Só que é aquela coisa, né, pessoal? É... Eu não consegui pôndar meu colega, de jeito nenhum. Não, nem sem choro. Vou mercedando a quatro eixo aqui. Não teve jeito de pôndar meu colega lá. Deixa eu ver, será que não vamos atrapalhar esse nove eixo? Ele vai pôndar aquele da frente lá? Não. Não vamos atrapalhar ele aqui. Outro FHzão bombado aí. Acabou a serra, turma. Aquela curvinha ali na frente é meio fechada, ó. Estamos em 95 km por hora. Vamos dar uma segurada aqui. Meio não, é bem fechada as curvinhas. Aí, ó. 75 km por hora, ó. De boa. Ó, de boa. Bem tranquilo aqui, ó. Bem tranquilo. Vamos pra pista da direita, né? Não é nosso costume andar na direita, mas... Olha, capa seca, capa seca. Desliguei o freio motor. Olha...